José, esteja com o teu coração na tua vida. Eu te amo! O que foi? 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 Ai, meu Deus, que bonito. Glória ao Pai, ajude ao Espírito Santo, como na hora do princípio, agora e sempre. Amém. Ó Deus, Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo de fé, devai as almas todas para o céu, e socorui principalmente aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. São José, morai por nós, os moradores, claro, do baile Pela Vista, que estão aprendendo a imagem de São José no exato momento.